As argolas agora com o Caio Costa Caio Costa, integrante do São Bernardo do Campo, equipe Diego Hipólito Aí o momento em que o técnico ajuda o atleta a posicionar as mãos, ele não é despontuado por isso, ele tem essa opção Aí o movimento de malteza, que é esse exercício deitado nas argolas, em que o atleta fica nessa posição E agora ele executa o Cristo, deve manter por dois segundos em cada posição Vai abaixo, esse exercício também não pode ficar parado por muito tempo, porque é um exercício de descanso Os dois mortais à frente, agora o embalo a um exercício de força, que também é outra exigência das argolas Cristo bem executado Caio que é um especialista nessa prova, teve 14.700 no primeiro dia de competições Também sofre um pequeno erro aí nesse embalo, acaba encostando os braços no cabo, não pode A gente repara aí, agora sim um erro grande E aí as argolas elas saem do controle, acabam que começam a balançar muito, mas ele já se prepara para a saída Isso tá rara Um pequeno passo É realmente uma pena, porque o Caio tava disputando uma medalha nessa prova Mas com esse erro grande, eu embalo aí, ele não podia estar com essa posição do corpo encostando nos cabos Também Henrique, pra quem é leigo, quem não entende tanto assim de ginástica, pra conseguir fazer uma avaliação Se a gente perceber as argolas se mexendo demais, né Mexeu muito, é porque não tá certo E aí